Traz a presença de Deus então para reinar Traz a presença, se queres fogo no altar Traz a presença, pois quem alegra a igreja Não é homem, não é pregador de nome Não é canto de renome A alegria da igreja é sentir sua presença Pois quem aviva a igreja é a presença O fogo que arde no altar é a presença Estou sentindo Deus agindo hoje aqui Encheu de glória a casa com sua presença Sinta o renovo, sinta de Deus a presença Quer ser cantora então se envolva na presença Se é pregador então mergulhe na presença Pois o segredo é de Deus ter a presença